A primeira palestra do dia. Bom, Além do Horizonte, Desmistificando a Ufologia, é a palestra que Alexandre Lozzi vai proferir para nós a partir de agora. Ele é pesquisador dos fenômenos aéreos anômalos desde a década de 1970. Então, está prontinho para trazer esse assunto para nós. Faça, por favor. Boa noite, pessoal. Está todo mundo acordado hoje? Coisa boa. Pediria também para o pessoal apagar aqui a luz, porque está ofuscando. Quem já assistiu a palestra minha no ano passado aqui? Já sabe o que fazer? Colocar os seus celulares em modo nave. Não pode tocar. Ok? Combinado? Bom, o tema da minha palestra de hoje é Desmistificando a Ufologia, Além do Horizonte. vai ser uma palestra em duas partes. A primeira parte vai ser voltada para pincelar sobre os eventos ufológicos, tanto nacional quanto internacional. E, no segundo momento, nós vamos adentrar a questão do futuro da ufologia após o reconhecimento oficial da presença alienígena aqui na Terra. Cadê o passador? Obrigado. Não, está funcionando. Eu sempre abro minhas palestras com uma pequena reflexão do nosso posicionamento no universo. E aqui está um videoclip que eu gostaria de que vocês vissem e refletissem o que nós somos e onde nós estamos. Cadê o som? 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 Amém. Amém. Bom, essa é a nossa organização em Recife, que tem como objetivo trazer a todos a veracidade sobre o que é ufologia e o que é espiritualidade, e o nosso projeto é a nova terra também. Passando. Essa palestra de hoje nós vamos trazer para vocês, vai ser voltada para, primeiro, o que é a ufologia? O que faz ufologia? Quem são os ufólogos? Por que da existência da ufologia? Quando começou a ufologia? Para que serve a ufologia? Bom, a ufologia é uma paraciência, não é uma ciência reconhecida atualmente, porém nós usamos da arqueologia, da química, da física, da geologia, biologia e até mesmo da astronomia para explicar certos fenômenos que ocorrem no nosso planeta. Vamos pincelar um pouco sobre a história da ufologia nesse momento? Nós vamos adentrar alguns casos, tanto nacional quanto internacional. Bom, o estudo da ufologia desempenha um papel crucial em várias esferas da sociedade. Do ponto de vista científico, contribui para expandir nosso conhecimento sobre o universo. também é importante para a segurança e defesa do planeta, pois pode identificar ameaças potenciais, além disso, tem implicações culturais e sociais, inspirando a criatividade da humanidade e a imaginação das pessoas. Próximo. Bom, avistamento de óvnis ao longo da história. Acabei de devagar aqui. Bom, na antiga, são esculturas de jade dos maias, sacerdotes usavam esculturas de jade com símbolos desconhecidos e criaturas alienígenas para se comunicar com seres extraterrestres. Além dos manuscritos voadores da China antiga, registros chineses descrevem eventos misteriosos envolvendo manuscritos enviados dos céus contendo informações avançadas. E quais seriam essas informações avançadas? Nas várias áreas da sociedade, como psicologia, matemática, entre outras. E a própria tecnologia mesmo que nós temos atualmente. Os objetos voadores dos antigos Egitos, hieroglifos, em referência a uma barca celeste, sugerem que os antigos Egitos podem ter tido contato com tecnologias de seres avançados. Os contatos dos divinos gregos antigos, mitologia grega, incluem relatos de deuses interagindo com humanos, mas também a histórias de objetos voadores e figuras luminosas descendo dos céus. Casos famosos do século XXII. Vamos pincelar sobre alguns aqui, bem rapidinho. Eu acho que o negócio é apontar para a rua, porque aí funciona. Em 1947, nós tivemos, no dia 8 de julho, o caso Roswell. É bem conhecido esse caso, porque foi no momento em que nós estávamos com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, e caiu uma nave lá em Roswell, em um primeiro momento, foi passada a informação que era uma extraterrestre. Depois foi passada ao contrário, dizendo que não era um balão meteorológico. 8 de julho. Lembre essa data aí. A Força Aérea foi envolvida nisso aí. Já no dia 12 de julho de 1947, um piloto privado, Kenneth Arnold, Arnold, avistou nove objetos voadores estranhos enquanto sobrevoava o Monte Rainer, no estado de Washington, lá nos Estados Unidos. Ele descreveu sua forma como pratos voadores, ou como se fosse pires sobre a água. Seu relato e a cobertura da mídia desse incidente popularizou o termo disco voador. E aqui está, do lado direito, o relatório de Arnold para a inteligência da Força Aérea americana. Esse relatório foi feito no dia 12 de julho de 1947. Aí está a distância entre o primeiro caso, que foi no dia 8 de sete, lá em Roswell, e esse avistamento pelo piloto Kenneth Arnold aconteceu a exatamente 2.496 quilômetros de distância entre a cidade de Roswell, no Novo México e a cidade de Mount Rainer, em Washington, nos Estados Unidos. O outro caso que eu vou trazer aqui também foi o incidente em Rainer's Hair Forest, em 1980, lá na Inglaterra. Esse aí, esse cara aqui, foi um militar que, na ocasião, ele chegou a tocar essa nave e ele sofreu uma carga eletromagnética, creio eu, e veio adoecer, ficando com problema no coração. E ele foi, processou o governo norte-americano, ganhou e foi, recebeu uma cirurgia de coração pago pelo governo, em função dessa, desse contato com a nave, que estava ativada numa base militar nuclear americana na Inglaterra. Aí a nave, mas isso é um desenho, não é de verdade. Aí outro caso interessante foi o caso de Travis Walton. Esse aí foi acidentado. Ele não foi abduzido porque eles queriam levar ele. Ele se implementava no lugar errado, na hora errada, e uma descarga também, uma vez que a nave se moveu, teve uma descarga eletromagnética, ele caiu, desmaiado, os amigos dele os abandonou, e ele foi depois ressuscitado pelos extraterrestres. Cinco dias depois, foi devolvido à Terra, e até hoje ele dá depoimento sobre o caso dele. Eu estou querendo trazer ele para o Brasil no ano que vem. É um caso bastante importante em termos mundiais de abduções sobre extraterrestres. Então, no filme que gerou esse caso chamado Fire in the Skies, ou Fogo nos Céus, ele disse que a história dele foi mal contada. Ou seja, Hollywood inventou uma série de coisas que não faz parte da realidade. Ele está querendo agora fazer um segundo filme para dizer o que realmente aconteceu sem aquele glamour de Hollywood. Agora vamos para os casos brasileiros. O mais importante, inclusive, com participação militar, 1958. O caso da Ilha da Trindade relaciona-se à aparição em 16 de janeiro de 1958 de um objeto do Valdo não identificado sobre a Ilha de Trindade, o qual haveria sido avistado por alguns integrantes da tripulação do navio escola Almirante Saldanha da Marinha Brasileira. Então, ancorá-lo lá na ilha. Aí está uma... Deixa eu conseguir apontar para vocês mais ou menos onde está a nave, né? Lá em cima. Vamos para o próximo. Caso de Operação Prato, ano de 1977 a 1978. Quatro meses de operação. Veja só, essa operação se tem comandado pela FAB em conjunto com SNI. O que é o SNI? Ou extinto, SNI, antigamente era o Serviço Nacional de Informação, né? E lá teve comandando essa operação nada mais, nada menos de quem? Protássio Lopes de Oliveira, Brigadeiro, Pedro Ernesto Póvoa, Primeiro Tenente, Camilo Ferraz de Barros, Coronel, Filenon, Coronel, Jurangir Holanda. Esse aí estava em campo. Foi ele que, inclusive, foi, contratou, a princípio na operação ele não acreditava se tratar de seres extraterrestres. Pensava que era coisa de caboclo lá do norte, né? Mas logo ele foi, ele comprovou que essas naves estavam lá, sim, e veio dar um depoimento anos depois, antes de falecer. Na verdade, ele cometeu o suicídio. Muita gente pergunta se ele foi excluído por algum órgão do governo, e eu sempre digo para vocês, para todos, que não. Ele cometeu o suicídio, ele estava altamente depressivo, com problemas financeiros. O Gevaer, na ocasião, eu estive com o Gevaer quando vivo, fiz a mesma pergunta para ele, disse, não, Lausíde, ele tentou, ele sabia como fazer, ele era militar, e então assim foi. E o Flávio Costa, que era o sargento, foi quem registrava essas ocorrências. Novamente, eu não estou aqui para entrar muito nos detalhes, porque é muita coisa. Próximo. Noite Oficial dos OVNIs, deve ter alguém aqui, piloto, que deve ter visto alguma coisa diferente nos ares, né? Aconteceu em 1986, a Noite Oficial dos OVNIs, por vezes, referenciada como Noite Oficial dos OVNIs, referência à noite do dia de 19 de maio de 86, quando foram registrados 21 objetos voadores não identificados no espaço aéreo do Vale do Paraíba, no Brasil. Os registros ocorreram nos estados São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. E uma das tais, ou tais objetos não foram identificados. O episódio se tornou um marco na ufologia brasileira. Novamente, com participação. esse senhor aqui, ele, um brigadeiro, ele, de fato, admitiu num programa de televisão da Globo, se não me engano, foi o Fantástico, dizendo que realmente teve esses objetos que estavam na nossa atmosfera, vezes, sendo perseguidos por nós, outras vezes, nós sendo perseguidos por eles. Próxima. aqui está o caso 96, o caso Varginha. Esse caso é bem controverso porque muita gente não, diz que o E.T. de Varginha, ele, esse rapaz aqui, o mudinho, esse de camisa azul, eu estive aí com o Edson Boaventura, ele disse, olha, esse rapaz tem um problema de redução cognitiva, ele anda como qualquer um, porque diziam que ele andava assim meio que agachado, não é verdade, entendeu? Esse caso percorreu o mundo todo, inclusive, recentemente, na internet, está ocorrendo aí um boato que tem uma suposta filmagem dos E.T.s que foram resgatados da nave que foi acidentada lá em Varginha. Próximo. Agora, no ano passado, 24 de junho de 2022, tivemos 75ª Sessão Especial no Senado Federal do Brasileiro com 10 palestrantes. Estava quase que cheio lá. Chamo atenção para os nomes aqui. Eduardo Girão, senador do Podemos do Ceará, Wilson Pickler, ex-deputado federal pelo Paraná entre 2009 e 2010. Adhemar Gevé, ex-editor da revista UFO, falecido em 9 de 12 de 2022. Jackson Camargo, ufólogo. Ronny Vernet, ufólogo. Geraldo Lemos Neto, espírita. Tiago Tiquetti, presidente da CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos. Tony Inajá, policial, forense, por sinal, e amigo meu pessoal. e consultor da revista UFO. Gary Resultner, ex-policial inglês, editor da revista inglesa UFO Truth, ou seja, UFO Verdade, ou OVNI Verdade. E o número 10, o Bob Lambert Salas, ex-capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Testemunhou o desligamento de 10 lançadores de ogivas nucleares em uma base militar nos Estados Unidos. Veja bem, esse cara, para mim, é um dos mais importantes dessa reunião toda, porque ele veio colocar a cara tapa aqui e dizer, sim, a minha base foi desativada. Os lançadores não funcionavam enquanto havia uma nave acima da base lá. E outra, não foi só uma base, não. Até onde eu sei, foram 10 bases. isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 80. E nessa mesma década, lá na Rússia, aconteceu algo pior ainda. Chegou uma nave lá, na base, e acionou o processo de lançamento das ogivas nucleares. E durante 15 segundos, eles não tinham como desligar. Entraram em pânico. aí quem estava controlando lá, simplesmente botou a normalidade e foi embora. Para mim, eles estão dizendo para a gente, gente, vocês não podem estar mexendo com fogo. O que nós estamos fazendo é mexendo com fogo. A gente não deve mexer com isso. Muita gente pensa que eles estão aqui para nos dominar, e não é bem isso, na minha opinião. Estão aqui para nos alertar. Nós acordamos para a tecnologia recentemente, e nós estamos fazendo mau uso, não em grande parte. Em uma boa parte, nós usamos para o bem. E existem alguns por interesse de conquistas, de poder, e usam essas armas de destruição em massa, ou não em massa, as armas convencionais para ter. Aí essas guerras que estão ocorrendo aí no momento desnecessário. Nós estávamos numa pandemia, gente, e mal acabou a pandemia já estavam nos alertando novamente. Lá me refiro a Rússia e Ucrânia, e mais recentemente agora em Israel. É uma vergonha, nós não aprendemos, nós sofremos muito durante a Segunda Guerra Mundial, muita dor, muita morte. Para quê? Para fazer tudo de novo? Será que estamos evoluindo ou regredindo com tanta tecnologia? Para quê? Para matar? Aprender a matar? Próximo. Agora, recentemente nos Estados Unidos, dia 23 de junho de 2023, ocorreu a audiência no Senado dos Estados Unidos sobre o fenômeno aéreo anômalo OVNIs, ou agora como é chamado UAPs. Eu não sei por quê, eu fico muito incrédulo. Toda vez que um americano dá um nome lá, aí todo mundo tem que aceitar. UAPs, Unidentified Aerial Phenomenos, ou seja, fenômenos aéreos não identificados. Eles tiraram o fogo daquela coisa, ah, OVNI, OVNI é uma coisa assim meia antiga, vamos dar um novo nome. E lá estavam três ex-agentes e militares, o Ryan Graves, que é o primeiro da esquerda, esse cara ali, o do meio, o David Rush, ex-oficial da inteligência, vou falar um pouco sobre um caso agora que teve na Europa, com esse cara aqui, ele teve, foi convidado para um evento grande lá na Europa, confirmou a sua presença e dias antes da chegada dele lá, ele ligou lá para o organizador em San Marino e disse, eu não estou autorizado a sair do país. Infelizmente, vou ter que cancelar a minha presença. A mesma coisa aconteceu com Luiz Alessandro. Eu estava indo para algum evento do Gervaela em Curitiba, todo mundo estava querendo ir para lá porque Luiz Alessandro ia estar lá. Eu parei para pensar, deixa ele chegar primeiro? Quando chegar, eu pego o meu e vou. Parece que eu estava adivinhando. Gente, a mesma coisa aconteceu. A mesmíssima coisa. quem não sabe quem é Luiz Alessandro é um ex-oficial do Pentágono, agente do Pentágono, que veio à tona. Ele simplesmente não concordava com o que o chefe dele fazia. Por quê? Se gastava 22 milhões de dólares por ano num programa secreto de investigação de ameaças aéreas anômalas, ou UAPs, e ele abordou o chefe dele e disse, olha, nós temos que falar para o público americano e para o mundo o que está ocorrendo. Não é justo nós gastarmos essa grana toda de investigar tudo isso aí e o pessoal não sabe da verdade. Ele falou e disse, olha, eu não concordo com o que você fala. Vai fazer o seu trabalho que você é pago para obedecer e não para dar opinião. Tá certo. O que é que ele fez? Pegou três filmagens que foram feitas a partir da da Marinha Americana pelas caças CF-15 Hornet e soltou na revista New York Times o mundo. Ah, ele pediu demissão. Ele pegou a informação, levou para casa e pediu demissão e dizendo na sua carta de demissão o porquê estava se demitindo. Próximo. Ah, faltou ainda o David Fravor. David Fravor foi um ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos. Eu gosto de ver a palestra dele a falar dele porque é uma pessoa bem genuína bem simples é um ex-piloto que disse que de fato aquela afirmagem do Tic Tac que está rolando na internet é verdadeira e ele viu no radar dele e viu visualmente também. Próximo. Próximo. Hello. Próximo. O pessoal está dormindo ali atrás. Bom, recentemente veio no dia 14 de setembro de 2023 a NASA divulga relatório de avaliação sobre os ovos. Isso aí para mim foi uma piada. É impressionante como um órgão como a NASA não tem a seriedade de falar as coisas que realmente acontecem lá fora. ele disse relato dos pilotos militares e civis a maioria são explicados porém uma pequena parte não pode ser explicada como fenômenos naturais ou produzidos pelos homens. Isso nós já sabemos há muito tempo. Mas o que eles não estão dizendo é que na estação espacial acontece deles filmarem esses objetos e quando você percebe que tem um objeto sendo filmado eles cortam a filmagem. É assim primeiro cortam ah, porque perdemos o sinal. Coisa nenhuma, gente. Piloto astronautas da Rússia tiveram a oportunidade de estar de tete a tete com seres perto da estação social quando estavam nos seus primórdios lá fora. Próximo. Bom agora tem uma parte aqui que eu tenho uma certa dúvida se é real ou não. Por quê? Veja bem esse corpo que eu estou já já apresentando para vocês tinha cerca de 60 centímetros eu vi na internet era ao vivo a transmissão do escaneamento desse corpo né e várias pessoas estavam lá médicos e técnicos entre outros disseram que é verdade eu não acho que isso de um ser extraterrestre o material biológico dele é não humano mas isso não quer dizer que seja de outro planeta pode ser não tinha uma nave onde encontrei essa múmia não tinha uma nave não existia não existia nada foi resgatada estava fossilizada há milhares de anos vamos tocar nessa setinha aí por favor para passar o vídeo aqui é o vídeo som o fólogo e jornalista Jamie Malsan que apresentou os supostos corpos ao congresso mexicano disse que os seres não foram recuperados em naves mas foram encontrados sepultados e fossilizados ele acrescentou que o DNA encontrado nas criaturas não tem relação com humanos esse esse corpo ele foi resgatado em 2005 ele foi roubado do peru em 2005 próximo bom agora vamos a parte 2 quais seriam os impactos da ufologia no futuro próximo bom o potencial da ufologia na revolução da produção de energia o recente reconhecimento pelo governo dos Estados Unidos da existência da existência de vida extraterrestre marca um momento histórico na ufologia e abre novas perspectivas para uma série de campos incluindo a produção de energia embora a conexão entre a ufologia e a energia possa parecer distante à primeira vista há várias há várias maneiras pelas quais o estudo dos ovnis e a vida extraterrestre pode impactar positivamente a forma como produzimos e utilizamos energia em nosso planeta a colaboração com as civilizações extraterrestres avançadas pode levar ao compartilhamento de tecnologias de energia revolucionárias oferecendo fontes de energia limpa e abundante que poderiam revolucionar nossa matriz energética tem um cara que fez um estudo chamado Dr. Brian Brian Greer Dr. Brian Greer ele é médico de emergência no estado do Tennessee e ele teve um encontro com esses seres extraterrestres e ele ficou tão empolgado com o que ele viu que ele largou a profissão dele de médico para se dedicar à pesquisa desse fenômeno agora a pesquisa dele é a pesquisa usando metodologia metodologia científica ele pega ex-militares ex-agente da CIA ex-agente do FBI os entrevistam cria um documentário e ele teve a oportunidade de dizer nós estamos com a tecnologia extraterrestre em nossas mãos e nós sabemos já como funciona o sistema de propulsão essa informação é contida a sigilo de sete chaves e ela não é permitida a liberação por interesses econômicos isso dito por Dr. Greer bom impacto na indústria energética as descobertas da ufologia podem desencadear mudanças significativas na indústria energética impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e inovadores quais são os desafios éticos e ambientais a exploração de novas fontes de energia extraterrestre levantaria desafios éticos e ambientais exigindo governo global para garantir o seu responsável e sustentável próximo agora vamos em paz ufologia gera investimento em tecnologia espacial atualmente nós usamos esse foguete de Elon Musk em relação ao que eles têm é um brinquedo imagine só você conseguir controlar o efeito da gravidade sobre a sua nave sem usar a propulsão como a conhecemos turismo espacial atualmente está se falando aí que nós vamos para Marte imagine só eu acho que leva cerca de oito meses para sair da Terra para Marte estou na exposição nociva dos raios cósmicos imagine só se você pudesse fazer essa mesma viagem em questões de minutos ou até mesmo horas entretenimento e a mídia relacionadas aos jovens geram receita filme de Steven Spielberg eventos como esse e uma série de outras atividades voltadas e direcionadas para o entendimento da ufologia exploração de energia extraterrestre revoluciona a indústria de energia especulação em torno de descobertas alienígenas afeta os mercados financeiros como isso afetaria o mercado financeiro veja só é muito simples a nossa economia é voltada para o petróleo quadrilhões de dólares foram investidos muito mais do que isso ao longo dos anos imagine se de repente eu trago para aqui um dispositivo que não precisa nada disso e usa energia limpa e livre que é obtida pela natureza sem poluentes sem perigo de aquecimento global essa tecnologia já existe e já tem está simplesmente suprimida impactos na religião eu gosto dessa parte aqui essa parte que é bem interessante desafios à visão tradicional da criação e lugar da humanidade no universo confronto entre crenças religiosas e a vida extraterrestre de repente como se comportaria o ser humano de uma forma geral seja ele budista seja ele católico seja ele muçulmano ateu espírita se de repente a gente descobrir que nós somos todos irmãos daqueles que habitam outros orbes seja físico ou extra físicos que nós somos na verdade fomos na verdade manipulados geneticamente para chegar a esse nível de compreensão como humanos interpretações religiosas variadas sobre visitas extraterrestres alguns religiosos incorporam a ideia de vida extraterrestre em sua teologia como o budismo e até o próprio catolicismo como referência claras com o papa leão oitavo que estabeleceu um observatório espacial para estudar objetos voadores inexplicáveis assim que ele chamava debates sobre o impacto na fé e na espiritualidade das pessoas e a possibilidade de unificação de crenças em face a uma revelação extraterrestre até mesmo o presidente Ronald Reagan o ex-presidente Ronald Reagan foi na ONU dar uma palestra e disse e se de repente nós descobrimos que existem seres que estão aqui conosco e impõem uma ameaça sobre a nossa civilização as nossas diferenças ele se referindo diferenças dos Estados Unidos e a Rússia de repente acabariam para se unificarem em prol de um propósito único foram essas as palavras do Ronald Reagan eu acho que de repente seria interessante mesmo que isso acontecesse para acabar essas fronteiras acaba com esse negócio de país chamar Brasil Estados Unidos China Japão e assim vai e sim chamarmos planeta Terra consequências globais necessidade de protocolos específicos para lidar com situações envolvendo a presença dos extraterrestres na Terra em abril desse ano eu fiz um congresso lá em Recife e chamei um especialista nessa área um advogado um advogado que é ufólogo e disse e o que ia acontecer seria se vai eles já agora são parte da nossa convivência e aí quais são os direitos deles quais são as eles teriam passaporte eles seriam considerados o que entendeu existem implicações legais contra isso ele deu uma palestra fantástica dizendo que nós não estamos preparados ainda tanto é que em 2017 a Rússia juntamente com a China fizeram um evento de uma semana chamaram 39 palestrantes entre eles ufólogos cientistas astronautas para debater e discutir como seria um protocolo perante a NASA de quem ia nos representar no eventual contato oficial você já parou para pensar nisso os Estados Unidos tem direito de representar a humanidade perante um encontro desse ou o Brasil ou a China ou a Rússia pressão por desclassificação de documentos secretos relacionados aos ovnis são consequências globais porque o Brasil inclusive tem acervos militares guardados que só foi liberado um pouquinho através do site do arquivo nacional na internet só representa uma ponta do iceberg o que foi liberado discussões sobre como gerenciar uma possível revelação sobre a vida extraterrestre como é que vamos falar para as pessoas sem impactar a sociedade porque com certeza haverá um impacto potencial para cooperação internacional em investigações ufológicas não existe cooperação atualmente pode tocar eu convidei o Marco Petit o editor da revista UFO para dar o depoimento dele prazer em dirigir a cada um de vocês presente no cenário agora essas questões que foram propostas sobre justamente as perspectivas e obrigações de um contato direto a própria descoberta na verdade já aconteceu com certeza de vista extraterrestre mas a sua observação que é o que eu ligo nós precisamos nós temos que ter em mente o que estaríamos na realidade tentando de contar ser esse tipo de realidade ter em mente não há como se verificar ou se desnobrar qualquer tipo de implicação é o que eu tenho a falar dentro dos também de dar uma perspectiva do meu próprio trabalho eu dei em que nós percebemos de chamar nossa humanidade na verdade ela tem origem hipótica mas fazemos parte de uma espécie de comunidade hipótica para dar óculos a passar e temos uma origem nessa planetária ou extraterrestre então por isso é que por exemplo em uma das minhas obras em um contato final que eu não me importo nós temos esse sentido o encontro porque porque não será simplesmente um portato com alguém que está chegando agora aqui fora com a nossa humanidade mas sim alguém que está diretamente relacionado à nossa própria origem e aí é dentro desse tipo de questão nós vamos ter realmente implicações extremamente via teclados no primeiro momento por conta das nossas religiões todas elas ou pelo menos todas as nossas grandes religiões tiveram com origem o próprio processo de contato no passado ou seja não há como nós separarmos um tipo de coisa da outra e como nós temos visões já hoje em dia já sendo manifestadas nos termos diferenciados por parte de várias religiões em relação ao próprio é importante a gente perceber que até uma situação de conflito dentro das nossas religiões ou as experiências é o primeiro bom a região cartona ou seja o Vaticano hoje já faz parte do processo de a humanidade para a revelação da vida de extraterência e se prepara justamente esse tipo de realidade ou seja oficialmente a partir de seus representantes o Vaticano tem feito afirmativas sobre a própria possibilidade de vista até superior em termos de seus representantes ao nome de Bolsonaro na terra nós temos outras linhas que vive óbvias vamos dizer assim mais radicais que aceitam a realidade do feral do grupo ou seja desse tipo de possibilidade de contato mas aí já colocam o próprio pronúncio como algo demoníaco então é claro que a gente tem que ter uma percepção dessas maneiras para que a gente possa entender quais seriam em cada uma dessas áreas dessas religiões as implicações desse contato outro aspecto que também diz respeito diretamente ao problema justamente ao problema justamente na questão energética ou nas influências em termos da nossa sociedade de interagem é aquela certeza que eu tenho pessoalmente o problema energético é um dos pontos que tem levado a manutenção justamente do o comportamento nisso em termos mundiais a partir das grandes potências mundiais por quê? Porque o Fernando Lufo ele traz no seu ponto justamente a revelação de outras formas de energia energias certamente limpas que obrigariam uma organização local do nosso sistema justamente de produção nessa área ou seja nós vamos ter que habitar de todo o sistema de produção justamente energético anilio planetário que vai ter implicações econômicas extremamente fortes então esse é um outro lado da questão relacionada a nossa humanidade que vai ter implicações de algo bastante fortes né outro aspecto que a gente tem que deixar claro é que a economia como um todo vai ter esse tipo de desdobramento dentro dessa área é claro que tudo que estou colocando vai fazer com que a nossa humanidade para ter essa possibilidade de colocar inclusive de termos ao reconhecimento atual nós temos que nos colocar com algo único não teria melhor base ou sustentação dentro dessa perspectiva de interação ou de reencontro com vocês dessa justamente comunidade cósmica da qual nos afastamos no passado e que agora prepara a nossa integração essa integração seria para a nossa humanidade não o Brasil não com os estados anênicos ou com o Japão para a humanidade frente a essa possibilidade que vai dar os seus sinais de contato ou chegar para a cidade para se materializar evidentemente vai forçar a nossa humanidade para ter essa perspectiva de se ver realmente de uma maneira totalmente unificada e a partir disso uma série de outras implicações que vão concluir vários aspectos de preços vão ajudar a transformação da nossa humanidade em algo realmente que faça sentido para o seu público então eu agradeço essa oportunidade e dou os parabéns aos organizadores por mais isso em atualidade justamente e no Pois é Marco Petit co-editor da revista UFO a revista de ufologia mais antiga do Brasil e do mundo e teve eu fiz um convite para ele dar uma falazinha uma palhazinha sobre a opinião dele nesse mesmo assunto entendeu ele foi muito gracioso e podemos citar outros tipos de impacto em diversas áreas como impacto cultural e social a ufologia influencia a cultura popular inspirando filmes livros e programas de tv sobre ovnis e alienígenas também alimenta a curiosidade do público e promove discussões sobre o nosso lugar no universo impacto científico e tecnológico o estudo de ovnis desafia nossa compreensão da ciência e da tecnologia fenômenos ufológicos podem levar avanços em áreas como propulsão espacial materiais avançados e energia impacto na saúde pessoas que relatam encontros com ovnis ou abduções alienígenas podem sofrer de estresse pós-traumático ansiedade e distúrbio do sono devido ao trauma emocional associado a essa experiência impacto na educação a ufologia pode inspirar o interesse em campos científicos e tecnológicos incentivando mais pessoas a buscar carreiras em ciência e pesquisa o que nós não fazemos no Brasil e pensando nas consequências desse impacto na vida no geral mas principalmente na saúde dos contratados e abduzidos que gostaria de fazer um convite ao público próximo agora no dia 2 de dezembro nós teremos o terceiro workshop de ufologia e espiritualidade próximo nesse workshop nós teremos as seguintes atividades nós vamos apresentar novas ferramentas de pesquisas desenvolvidas para o estudo dos fenômenos ufológicos realizar estudos com contratados fornecer aos contratados ou abduzidos caminhos para explorar técnicas terapêuticas e autodescobertas oferecer um espaço seguro para compartilhar experiências e promover entendimento mútuo e estudar o contratado o impacto dos contratados e abduzidos bem como seus objetivos gente eu muitas vezes eu recebo perguntas ah eu queria ser abduzido e é você tem certeza nem toda abdução ela é coisa boa tem suas consequências eu prefiro nem chegar perto mas eu já fui abduzido eu nem sabia eu não vou contar essa história aqui porque é bem longa e bem antiga mas o que mudou na minha vida foi o meu interesse em saber mais sobre ufologia isso levou muito tempo até que eu admitisse a primeira vez que eu falei eu sou ufólogo foi um alívio pra mim foi muito engraçado foi durante um pequeno evento que eu tive que te dar uma explicação e lá eu disse não eu sou ufólogo eu pesquiso sim próximo pode dar o play aí ok então pulou né volta por favor aperta no teclado play aí Aí está a forma de que você pode entrar em contato conosco, fazer reservas para o terceiro workshop. Enquanto estiver aqui, eu posso também prestar mais informações pessoalmente para vocês. Próximo. Aí está o QR Code. Em relação sobre os impactos provocados pelo contato com os seres extraterrestres, continua. Convido a todos a responder uma pergunta que postamos no nosso Instagram. Quem responder na postagem estará automaticamente concorrendo ao ingresso presencial ou online para participar do segundo congresso de ufologia e espiritualidade de Pernambuco no ano que vem. A pergunta é, você acha que o contato com os seres extraterrestres será benéfico ou prejudicial para a humanidade? A data para você responder é até o dia 25 de dezembro desse ano, que é Natal, né? Então vai ser feito um sorteio. Nós vamos usar uma ferramenta que sorteia automaticamente quem responder essa pergunta. E para a gente, o mais importante, é saber a sua opinião. Porque a discussão sobre o tema não para nessa palestra. Não está limitada a esse local maravilhoso. Vai continuar, porque nós precisamos explorar mais, precisamos aprender mais, conhecer mais. E através do conhecimento que ilumina as nossas experiências. Não toque em play agora, não. Não toque em play. Aqui está um vídeo que eu vou colocar para vocês refletirem o nosso papel no universo. A nossa insignificância, a nossa arrogância. Porque a humanidade, ela não tem ideia do tamanho da grandiosidade da obra divina. E nós aqui achamos que podemos tudo. E nós não somos nada. Play, por favor. Play, por favor. Estadinha. 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 Tchau, tchau. 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 que, então, a gente agradece. Vamos continuar, né? Essa primeira noite, esse primeiro dia de Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. A gente quer dar só um aviso, quem vai passar o dia aqui amanhã conosco, tem um restaurante aqui dentro, do lado, o Joca Vieira. Tem lanches, salgados, refrigerantes, suco, leite, um monte de coisa gostosa. E quem quiser também pode reservar a comida, né? Com carne, vegano.